Eu sou movido a gasolina aditivada, eu sou Sou um louco forasteiro à procura do amor Salve, salve galerinha Hotmotor, tudo bem com vocês? Tá aí galera, no vídeo passado todo mundo viu que eu tirei os paralamas da caravan pra analisar a estrutura dela e ver os trincos né, as podres que estiverem por baixo ali tive muitas surpresas boas tá então já tirei praticamente quase tudo da frente dela ali hoje resolvi pegar lavadora de alta pressão até mesmo o VAP ali, não sei como você conhece a sua região é... pra fazer a lavagem completa fiz a lavagem completa pra quê? porque talvez a sujeira acabe escondendo trincos galera ou até mesmo um podre então fiz toda a lavagem ali já deixei do jeito pra começar a mexer nela tá, vou ter que fazer alinhamento dessa porta lá de cá tenho que fazer toda a frente todo mundo sabe que vou fazer a reforma do cofre pro completo então já vou fazer a decapagem também vou explicar pra vocês o que é a decapagem então vou fazer a decapagem já do cofre pro completo e analisar todos os trincos, os podres que tem na parte da frente ali pra mim me programar como que eu vou fazer o que que eu vou fazer que tipo de reforço eu vou fazer, tá bom galera? porque querendo ou não já é bom fazer, aproveitar que tá tudo desmontado pra não ter que mexer depois tá? mas antes galera, deixa aquele super like, tá? deixa o like aqui pra nós porque o like é um termômetro de mostrar que vocês estão gostando do conteúdo todo mundo sabe aí que eu faço conteúdo o máximo explicativo pra vocês aí que são inscritos tá? tem projeto da Caravan, tem projeto da Blazer logo logo a Blazer tá indo pra Mauá ali todo mundo sabe que a mecânica V6 Vortec da Blazer vai vir aqui pra Caravan, tá? na Blazer vai entrar uma mecânica diesel logo logo ela vai ali pra Mauá ela vai voltar, tem bastante coisa que eu também vou fazer nela vai ser um projeto off-road vamos falar ali, pica das galáxias, né? e a Caravanzona vai ser feita a reforma por completo, galera com a mecânica Vortec, com a mecânica muito mais forte que a mecânica original dela que era um 4 cilindros de 90 cavalos, né? é um ano 88 a Alco então ela é 4 cilindros a Alcos modelo Standard que é raro desse ano tá? ela é uma Standard ali, geralmente esse ano era Comodoro, Diplomata mas essa daqui é uma Standard é a mais simples de todas então vai entrar uma mecânica Vortec vai ser feito reforço de longarina motor e câmbio Vortec assoalho estofamento pintura vai ser feito por completo então deixa o like aí pra mostrar que tá gostando do conteúdo, galera comenta também se tiver alguma dúvida aqui embaixo até mesmo alguma coisa talvez tenha dúvida da Blazer da Caravan de qualquer motor motor Opala entre outros motores eu faço vídeo explicando pra vocês, tá bom? compartilha com todo mundo com o vizinho, com a sogra ali com o inimigo com o amigo até pro defunto se quiser mandar compartilha vamos ajudar ali o canal e o mais importante, galera se inscreva, tá bom? chegamos a meta de 3 mil inscritos já estamos com 3.200 e poucos inscritos tá? estamos ali rumo aos 4 mil inscritos então vamos inscrever, galera pra fazer o canal crescer tá bom? querendo ou não ajuda bem o canal e ativa o sininho porque tudo que eu colocar aqui no canal chega em primeira mão pra vocês se quiser ajudar o canal também o canal eu posso saber que a oficina não foi inaugurada ainda, né? tô mexendo meus projetos tô fazendo um serviço pra fora pra clientes já só que o canal tipo, não tem renda praticamente nenhuma então se quiser ajudar, galera seja membro, tá? tem um botão que seja membro aqui vamos ser membro do canal vamos ajudar com 2.99 ali não faz falta pra ninguém e ajuda muito o canal ali com os projetos, né? ali da Caravan, da Blazer então ajuda bastante então vamos ser membros também tá bom, galera? então vou mostrar pra vocês aqui hoje eu fiz a lavagem por completo tá? lavei aqui aqui tava tudo sujo tá? fiz uma lavagem por completo dela lavei essa parte aqui também tava bem suja também já mudou até a aparência, né? os dois lados aí é os dois lados limpinhos 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 essa torneira que não para de vazar galera que abri ela hoje agora começou a vazar e não para e fazer análise ali dos das estruturas, né galera? porque o palo todo mundo sabe que ele tem um certo problema ele trinca aqui inclusive o meu ele tá trincado tá? ele trincou aqui aqui deixa eu ver por baixo não, por baixo ainda não tá? ele trinca aqui costuma também trincar aqui embaixo ele tem um trinquim leve aqui mas ele trinca a longarina tá? ali a longarina ele apodrece essa parte aqui ó com o mal do opala tá? deixa eu mostrar pra você melhor que não pegou direito essa parte aqui costuma apodrecer do opala também então é resolvi lavar, né? lavei por completo a frente dele pra analisar só que trincos mesmo galera ele só tem o da coluna aqui tá? aquele trinquinho pequeno ali e esse daqui tá bom galera? ali de desse lado, né? de prejudicial já vai ser feito isso daí do lado de cá ele também tem os trincos aqui só que lá ele já não tem trinco tá? ele tem os trinquinhos aqui também então vai ser feito o reforço ali da carroceria também vou fazer o reforço da da longarina dele tá? vou fazer o reforço completo ó igual eu falei galera essa parte que o opala começou a apodrecer eu já acabei deparando com um podre aqui ó na verdade não é um podre não é e não é né? na verdade era um podre o antigo dono tampou com o KPO galera ah aquele funileiro porco ex-doa não né? o funileiro que fez o seu espreito um pouco KPO então vai ser feito tudo isso daqui galera a parte de assoalho dela tem alguns podres tá vendo? vai ser feito tudo isso daqui já sobre a funilaria do assoalho da frente dela vai ser feito os reforços vou tá tirando a suspensão dianteira dela a suspensão dianteira dela é a correta tá? já moderna né? que tem dois tipos de suspensão tem a mais antiga que é com bucha na frente ali separada e tem essa moderna aqui que ela tem tipo de uma roela que a bucha ela é encaixada só que tá com o bracinho errado galera tá com o bracinho reto o original não é desse jeito ele tá com o bracinho torto ele é um bracinho um pouquinho torto pra compensar a elevação da suspensão então vou tá desmontando fazer uma revisão completa vai ser feito os suportes né? do motor Vortec aqui esse daqui vai sair fora vai ser feito os outros suportes então hoje eu resolvi fazer a lavagem aqui e fazer uma análise pro completo né? eu não trinco isso daqui já trinco aqui tá vendo? tá trincado aqui é o mal do opal da caravan então eu já vou fazer tudo isso daqui porque vai entrar uma mecânica aqui de 180 cavalos né? então é legal já fazer esse reforço pra não ter mesmo perder o carro ali pode acontecer de apodrecer demais depois ser difícil recuperar acaba perdendo o carro então como igual eu falei pra vocês a oficina ainda não está inaugurada então tô dando atenção aos meus projetos tá? o projeto inicial dessa caravan aqui era montar um 250S igual eu falei pra vocês em outro vídeo só que como vai sobrar a mecânica Vortec da Blazer né? aí que todo mundo conhece inclusive o canal começou devido a essa mecânica é... então eu vou montar essa mecânica na caravan porque era uma vontade já que eu tinha há anos ali né? então eu vou estar montando essa mecânica aqui na caravan essa mecânica que era pra ter tirado já ainda não tirei tô dando enroladinha pra tirar porque eu torcei a girafa pra tirar o motor tá? eu não tenho talha nem nada então vou ter que dar uma jeito de tirar essa mecânica aqui pra começar já limpar o cofre acho que hoje também eu já vou tirar esse hidrovaco dela limpar o máximo aqui tirar aquela caixinha ali de de auxiliar de luz pra já começar a mexer no cofre no que tá dando pra mexer sem a solda porque ainda não achei o cilindro galera igual foi que você tinha comprado o cilindro de mistura de miga ali só que a pessoa me rolou 15 dias e não me entregou o cilindro devolveu o dinheiro então ainda tô sem o cilindro não tá achando um preço bom então enquanto eu não faço as soldas eu vou fazendo o que posso lixar decapar muita gente aí já tá curioso pra saber o que é decapar decapar galera não sei cada região tem um nome mas decapar pra nós aqui é tirar toda a pintura tá então essa parte da frente aqui esse capião original vai tá sendo todo retirado vai ficar na lata tá vai ser feito um tratamento na lata depois vem o fundo né o primer depois a pintura tá vai ser feito um trabalhinho um pouco diferente aqui porque o original é jogado de qualquer jeito fica de uma forma até meio estranha né então vai ser feito é de uma forma mais correta mais bonita né correta na verdade é o original mas eu vou fazer de uma forma mais bonita tá ali esse cantinho aqui eu já voltei que da outra vez vocês viram tava torto então vou tá fazendo isso eu já vou começar a adiantar o que dá pra adiantar tenho que tirar todos os vidros dela já vou também ver se eu adianto tirar todos os vidros dela porque eu já vou começar a lixar ela pro completo também já comecei até aqui já comecei a demarcar as linhas né as quinas então vou já começar a fazer o que tem que fazer deu pra adiantar aqui ó adianta deu pra adiantar na funilaria já vou adiantando pra quando for pintar já tá tudo pronto galera a parte interna aqui vai ser preta né parte interna indo pro baixo dos paralangos vai ser preto capu vai ser preto e a caravana pro completo vai ser cinza lunar tá é cinza cinza ou prata eu acho que é prata lunar galera falei errado a cor é prata lunar tá é já vou também tirar os suportes do radiador original dele tá vou tá tirando essa travessa da frente vou trocar ela então tem bastante coisinha galera que é pra ser feita nela da outra vez que pintaram ela fizeram a pintura de porta aberta de porta fechada né falei até errado novamente de porta fechada então algumas partes ainda ficaram brancas né porque era ambulância então vou tá já fazendo a pintura por completo pra não ficar aquele mescrado talvez você olha no por dentro de alguma peça e acaba vendo o branco tá muita gente vai me falar por que você não faz o cofre vermelho galera eu não gosto galera fica uma cor muito chamativa eu já gosto tipo de fazer o cofre neutro e o motor ficar aparente tá então vou fazer uns trabalhinhos tá vindo aí no motor tá vou tá fazendo nele pra destacar o motor e o cofre igual eu falei vai ser preto então já vou começar a adiantar isso daí já vou decapar ela pro completo já tudo isso daqui ver o que tem que fazer de trinco já preparar porque quando chegar lá pra cima de solda já faço tudo de uma vez a solda aí já pra ficar daquele jeito tá então é isso galera atualização pra vocês hoje eu resolvi fazer a limpeza semana passada não deu pra eu voltar aqui pra gravar vídeo pra vocês tá bom meio enrolado no outro serviço inclusive hoje tem que voltar pra lá ainda tem que ser visto pra fazer lá mas aqui já deu uma adiantada agora vou começar a fazer a decapagem vou começar já ver se consigo o cilindro pra fazer a solda querendo não que tá atrapalhando é o cilindro de solda se tiver a cilindra aqui galera ia ter vídeo pra tiver no diário que ia conseguir deslanchar as soldas que tá me segurando é isso tá fiz as soldas fiz as coisas tem que fazer de funilaria depois a pintura e acabamento é por último tá mas vou estar falando galera pra vocês se quiser ser membro do canal ajudar o canal tá bom clica aqui embaixo vamos ser membro do canal ajudar com 2,99 não faz falta pra ninguém tá 2,99 por mês querendo ou não ajuda o canal o canal ainda não tem renda tá o canal é monetizado mas monetiza muito bem pouco não tem renda então os projetos praticamente o arco todos os projetos então vamos ajudar e ser membro tá bom deixa aquele super like comenta compartilha e o mais importante se inscreva e ativa o sininho tá bom galera ativa o sininho porque tudo que eu colocar aqui no canal chega em primeira mão aí pra você tá ok galera logo logo tem mais novidades pra vocês tamo junto